Olá, está no ar o TV Grenal e neste fim de semana a gente confere entrevista com uma das promessas da base tricolor, o meio atacante Patrick, que faz sua temporada de estreia no time principal do Grêmio. E tem também um papo com o zagueiro colorado Klaus, que se recupera de uma fratura no punho. Lembrando que esse programa é uma parceria das TVs dos clubes e o Premiere. A TVE é a única emissora a reproduzir esse conteúdo em TV aberta. E começamos falando do tricolor. A TV Grêmio registrou os bastidores da partida contra o Fluminense, válida pelo Brasileirão. Na vitória sobre o tricolor carioca, Beto da Silva marcou o centésimo gol gremista na temporada. Gols que você vai conferir um a um aqui na TV Grenal. Dá uma olhada. Gols que você vai conferir um a um. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 anos como profissional. Então, todo clube que eu passei, eu sempre fui feliz. Espero que aqui também a gente consiga ser feliz aí no final do ano. Sobre mim, como você perguntou, a minha carreira vai falando aí o Cícero, natural de Castelo, Espírito Santo. Tenho, como falei aqui, de 13 para 14 anos como profissional já. Rodei em várias equipes grandes do futebol brasileiro e essa é mais uma. E também ressaltar que quando eu era até pequeno eu via essas cores da camisa do Grêmio. Eu sempre falava lá em casa com meu irmão que essa camisa é muito bonita e hoje é um prazer imenso estar podendo vestir ela. Cícero assinou o contrato com o Tricolor até o fim deste ano, podendo ser prorrogado até 2018. Por já ter atuado em mais de sete partidas do Campeonato Brasileiro pelo São Paulo, ele só estará à disposição para Libertadores. Mas mesmo com pouco tempo e poucos jogos, ele quer, junto com os companheiros, atingir o objetivo máximo do clube nessa temporada para, quem sabe, permanecer em Porto Alegre. Eu espero que sejam seis jogos para todos nós tínhamos felizes, porque eu não pensei em termos contratuais e nada. Eu pensei na minha felicidade, na minha vida, a família ficou até em São Paulo, porque eu quero focar exclusivamente nessa reta final aqui no Grêmio. Depois que a gente tiver de conversar ou não, isso daí a gente vai deixar para depois, porque eu acho que as coisas têm que acontecer naturalmente. É lógico, e para mim continuar também, eu tenho que ir aqui e fazer por onde há algo de especial. Então, eu quero deixar isso daí em aberto. Então, só estou focado nesses dois, três meses de contrato que fiz aqui para terminar bem o ano. O atleta já é muito conhecido pelo técnico Renato Portaluppi, com quem trabalhou no Fluminense. Na época, a dupla conquistou a Copa do Brasil em 2017 e no ano seguinte foi a final da Libertadores. Um prazer imenso poder voltar a trabalhar com o Renato. Quando eu saí depois da Libertadores de 2008, você ficou com aquele gostinho um pouco ainda de voltar a trabalhar com o Renato. Em várias outras oportunidades, o Renato até conversou comigo, tentou levar, mas a gente sabia que não era nada fácil por questões contratuais e hoje eu estou podendo reviver esse momento com ele. Quem sabe aí uma coisa que a gente deixou lá no passado e que a gente junto com nossos companheiros aqui pode sorrir no final disso tudo. Então, é uma das coisas também que me motivou bastante e eu também gosto de desafios e eu vim para cá nem pensando em outras coisas. Eu vim para cá para terminar de melhor maneira possível aqui no Grêmio ano e terminar sendo feliz. Que seja muito bem-vindo ao Tricolor Gaúcho! Tricolor Gaúcho 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 está começando mais um cara a cara aqui no youtube.com barra gremio tv oficial é que esse patrick aí que está aparecendo agora está jogando bem a galera quer saber a gente vai te mostrar quem é aqui no nosso programa seja bem-vindo e não tem ligado já está preparado para cara a cara já já estou já fiquei olhando alguns lá na uma está tudo na ponta da língua já é mais ou menos cara me conta porque como é que começou a paixão pelo futebol está com 18 anos natural aqui de porto alegre eu comecei com quatro anos já tinha uma paixão pelo futebol sempre todos os lugares que eu ia fazer jogar futebol de meia com tampinha qualquer coisa eu inventava para jogar futebol sempre foi essa minha paixão de querer tá com a bola tá com tudo isso aí foi crescendo cada vez mais jogando com os mais velhos aí a minha mãe viu que eu tinha potencial meu pai também começou a me largar na escola de futsal em escola pessoal também falavam aí até que eu cheguei aqui no grêmio 2009 aí até tô até hoje aí essa deus realizando um sonho né foi bem difícil chegar até aqui tu cresceu em que bairro cara passa das pedras na zona norte as pedras e sempre jogando os campinhos na praça e do tamanho sempre atrás de ti correndo cadê o patrick vem almoçar patrick uma vez que eu fugi para jogar futebol na praia tinha oito anos eu fui junto com o pessoal mais velho e fugir cheguei era de noite em casa só e apoiou e apoiou bastante mas eu não joguei embora tava feliz apoiou e feliz como é que essa estrutura familiar cara é boa hoje em dia né cara foi bem difícil no começo né como eu falei tipo muita muita coisa aconteceu né perdi meu pai faz pouco tempo também aí meio que deu uma balançada mas agora a gente tá conseguindo reconstruir tudo de novo tu é filho único ou tu tem irmãos? não eu tenho muitos irmãos quantos irmãos? são quatro de quantos anos? são dois mais velhos e e os outros menores são cinco comigo e a importância deles agora neste momento que tu tá vivendo velho ah é muito bom muito bom porque eu sei que eu posso contar com eles né eu tô vendo eles felizes junto comigo eles lutaram também bastante pra me chegar até aqui não foi só eu então tô bem feliz mesmo tá dando essa estrutura toda pra eles hoje em dia. Pois aí tu chegou aqui no Grêmio jogou Taça São Paulo que é uma vitrine né para todo jogador de futebol campeonato de base tu jogou na transição aqui também e agora tu tá no profissional cara como é que foi essa tua trajetória aqui dentro do clube cara quem é que mais te ajudou aqui dentro como é que foi? Ah o pessoal todo da base né sempre confiou em mim esses meses todos né falaram que tinha prudencial e eu também achava isso que eu tinha que trabalhar bastante e sempre joguei numa cima né sendo mais novo então isso foi um pouco difícil minha adaptação por ser um garoto magro não tem um pouco de estatura no começo né aí foi foi para trás São Paulo conseguimos destacar bem acabou perdendo mas a gente conseguiu destacar bem aí depois eu cheguei na transição e aí foi indo só que eu não esperava estar no profissional tão cedo né mas nem a daqui uns dois três anos vou chegar ali né trabalhando aqui primeiro daí foi essa surpresa de chegar tão rápido conseguir essas coisas que eu tô conseguindo agora pois é cara é na primeira vez que tu viu o teu nome entre os relacionados conseguiu dormir ali depois? Não porque tava de noite num domingo era umas 10 horas cara aí o Pedro me ligou falando que eu tinha que me apresentar aqui amanhã que eu já ia viajar daí depois dessas 10 horas eu fiquei até de manhã querendo querendo vir já pra cá e a tua estreia cara a estreia foi contra o Galo né foi contra o Galo jogo complicado um jogo difícil um clássico do futebol quase que decidiu Copa do Brasil no ano passado como é que foi para ti isso aí cara bem difícil no começo aqui quando tocava voindo minha perna já começava naquela tremedeira eu tava no banco aí deu cinco minutos finais 10 ali o Renato me chamou e eu fiz dez vezes assim eu eu aí de uma vez aí eu fui entrei e fazer umas belas jogadas ainda aí já foi saindo ao natural daí depois dos outros jogos já consegui me adaptar melhor não eu tenho um pouco de nervosismo né agora já tá tudo tranquilo já e aí 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 vamos agora um rápido intervalo e daqui a pouco tem mais TV Granal final com os destaques do Inter você vai conhecer o Nestor sócio do Colorado a 90 anos nós já voltamos estamos de volta com o TV Granal agora falando do Inter tem uma entrevista exclusiva com o zagueiro Klaus que se recupera de uma lesão grave no puí esquerdo e não vê a hora de voltar a campo mas antes a gente conhece o José Nestor Brunelli sócio do Colorado desde o dia que nasceu em 1927 confere aí e aí torcedor colorado tá começando mais um programa da TV Inter e hoje no cenário um pouco diferente mas o motivo eu não vou revelar agora só depois então vem comer vem aí a primeira corrida internacional Volta ao Mundo Colorado Mídia do Inter faz oficina para alunos de comunicação da PUC a gente começa o programa de hoje falando de um evento organizado pela faculdade de comunicação da PUC aqui em Porto Alegre a equipe da mídia colorada foi até lá mostrar para os alunos como funciona um dia da rotina de trabalho aqui do Internacional olha só como foi Música 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 Atenção Arnani 3 2 1 1 1 1 1 Como que tá vendo eu não tô hoje no estúdio da TV Inter eu tô no estúdio da Famecos da faculdade de comunicação social da PUC porque a gente tá participando do sete universitário o maior evento do Brasil mais reconhecido de comunicação e a mídia do esporte clube internacional foi convidada para fazer uma oficina Música O que eu tô abrindo agora aqui é uma tarde de trabalho de nosso mundo não é uma palestra, não é uma verdade verdadeiramente uma tarde de trabalho, vamos interagir A ideia toda é uma sinergia de mídias de pessoas para fazer uma certa diversão no mercado Música Ou seja, é isso que a gente tá querendo dizer, a cobertura é realmente um multivídeo porque ela aparece em todas as mídias Música 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 Léo, e aí quais foram as instruções que tu passou aqui? Ficar de dentro deles, atacar, quatro, três atires ofensivos, marcar gols Música 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 É, ter tranquilidade, ter o estátua certo. E aí, boa pergunta, Jéssica? Boa pergunta. Só falando pra ela que tá abatindo o cabelo daqui do lado pra ele não escutar, né? Não tem cola. É, não, e porque não é bom também a pergunta antes, senão eles ficam prontos antes, não tem graça nenhuma, né? Exatamente, mas ela tá bem preparada, a pergunta é boa. Não sei não. Mais ou menos. Ah, não, mas tá bem acompanhada com a Jéssica. Vai tranquilo, vai com fé. Vamos ver outra parte aqui da oficina, porque tem por todas as partes. Vamos lá. O pessoal da rádio já tá aqui. Daqui a pouquinho já começa a transmissão, essa oficina do set universitário. Hein, Campelo? Ah, eu sempre digo o seguinte, pode torcer, não pode distorcer, né, Nath? É, é verdade. Campelo, tu que é um ser tão experiente. Ui. Como é que tá sendo essa experiência de estar junto com os alunos aqui da FAMEC? Muito legal. Agradecer aí o convite do pessoal do set universitário, muito bacana esse contato, essa interação com os acadêmicos, e pra gente trazer também a experiência que a gente tá fazendo no Inter, que todos nós estamos fazendo no Internacional, da transmissão em multiplataformas, multimídia do Inter, e trazer pro meio acadêmico essa experiência, e interagir com os profissionais de amanhã, que estarão tocando essas transmissões multimídia, assim, muitos e muitos clubes do Brasil afora. E tchim, 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 tchim. Aderna, se o mundo deve ter um nome, ele vai me dar, porque ele tá aqui, né? Muito tenso, muito tenso, a gente tá correndo aqui, que tá tomando os detalhes, que tá tudo certo, que tá não me passa, que não faz. Cachuel, tu disse que as coisas, nossa, a gente não foi uma maravilha assim, que normalmente é vivo o roteiro e vai começar assim, né? Exatamente, o roteiro, ele é sempre planificado, assim, o que estava certo. O bom do live, é que tem que lidar com um incerto, né? E quando isso aparece, tem que ter um recorteiro profissional. Tô ensinando pra eles como é que a gente vai ativando a transmissão A parte maravilhosamente técnica que é decorar o link pra não postar com a câmera rápida Tudo certo? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo também, eu tô dando um ficha Normalmente, todo mundo tá falando a verdade, as coisas acontecem Que dá um tropeço aqui, mas é bom que eles aprendem Conta a verdade, Felipe Não, mas tá tranquilo, eu tô offline hoje, não tô na transmissão, tô só fazendo o bastidor Então aqui é só felicidade Ah, tá grande, tá grande A equipe tá tão completa que até a assessora do futebol feminino tá aqui junto E aí, Ther, a equipe, tu veio fazer o quê? A gente veio trazer algumas atletas aí pra tá participando aí desse movimento aí do set Que você também quer tá fazendo E aí, como é que foi pra participar? Ah, meio nervoso, né? Seria mais fácil se tivesse a bola, mas... Não dá, né? Tem que aprender, né? Se Deus quiser, vai ter bastante aí pra nós divulgar nosso trabalho E aí, Ernest? Tudo sob controle? A princípio, sim A princípio, sim O que que significam esses sinais, por favor? Tem o contador? O que é isso? Estourou com o tempo Valeu, pessoal, muito obrigado Obrigado, Luísa Soares, Guilherme Milman, o Anderson Mendes, nosso querido Tuca, a Virgínia Fernandes e o Rafael Aneli Obrigado, professor Fábio A Mídia do Esporte Clube Internacional agradece e está orgulhosa e muito feliz por ter proporcionado esta tarde, ter participado desta tarde e todo o conhecimento e o relacionamento que vocês nos proporcionaram Em nome de toda a equipe da Mídia Colorado, agradeço a todos Boa tarde, nação colorada, para o mundo vermelho de audiência, tchau E aí, pessoal, como é que foi a experiência? Foi muito bacana, muito positiva É muito legal ter alguma experiência de faculdade para tentar planejar o que quem sabe trabalhar no índice E aí, gostaram? Muito bom, muito show É, tem muito E aí, professor, como é que foi essa experiência? Ótimo, como eu disse para o Hernani, tomara que seja a primeira de uma série Acho que é muito legal essa aproximação Então, bom, tu que está do outro lado sabe muito bem sair-se daqui Eu fico muito feliz de ver essa agorizada toda lá com vocês E que a gente tenha mais oportunidade para ir adiante Venham, venham mais vezes que vai ser muito legal Pronto Finalizada a primeira oficina do Internacional no sétimo universitário Até a próxima Agora a gente segue relembrando histórias coloradas, mas com um convidado especial Ele é nada mais, nada menos um dos sócios mais antigos do mundo Estou pro net Muitas vezes o amor pelo Esporte Clube Internacional passa de geração em geração Essa é a história do José Nestor Brunelli Que foi associado ao clube em 1927, há 90 anos, quando nasceu Confere essa história desse grande colorado Esse é o vestiário do Internacional, o vestiário profissional Bom, tem um prazer em conhecer Gostei de ver Muito bonito É o melhor estado do Brasil Eu não faço por esse tipo Salve, Nestor Tudo bom? Tudo bem Muita honra lhe dar um presente pelos seus 90 anos de vida Pelos seus 90 anos de sócio colorado Um dos conselheiros mais antigos Uma pessoa que conhece a história do clube Um homem que viveu a história do clube Um homem que conheceu Nosso estádio anterior Nosso estádio Antes da reforma Participou da construção do Beira Rio também Ajudou agora a nova reforma Então A gente fica muito satisfeito Em nome do Esporte Clube Internacional Em nome da diretoria do Esporte Clube Internacional Em nome do Conselho Internacional Eu lhe agradeço por tudo E lhe dou um pequeno presente Muito obrigado E digo que o maior presente que um colorado pode ter Nesse momento É ter o senhor aqui Uma história viva nossa E que o senhor continua muito tempo aqui conosco E a gente precisa muito de pessoas como o senhor E a história para nós é muito importante Para nós, os colorados Muito obrigado, senhor Nestor Por tudo que o senhor tem feito pelo clube E que o senhor vai continuar fazendo muita coisa ainda, tá? Olha que lindo Um pequeno diploma Assinado pelo nosso presidente Marcelo Medeiros Uma camiseta atualizada do nosso clube Só deve ter várias Olha, vamos olhar essa camiseta Camiseta? Olha a camiseta Olha aí Muito boa Muito boa Olha aí, Brunelli 90 Que bárbaro, hein? Olha, tá bárbaro Ninguém tem essa, hein, Nestorzinho? Coisa boa, né? O senhor foi associado ao Internacional O mesmo ano que nasceu Em 1927 Como é que começa a sua história com o Esporte Clube Internacional? Em que ano que começou? Começou quando eu tinha seis e poucos anos Eu ia todos os domingos Em dias de semana Num carro aberto Do padrinho meu Grande atleta Mário Cabela Senhor Nestor, como é que foi a emoção De conhecer o Gramado do Beira-Rio de pertinho? Ah, a emoção é o Gramado perfeito Perfeito mesmo Beira-Rio é o melhor estádio que tem Mais bonito, senhor Vamos lá conhecer outra parte do estádio Beira-Rio Se o senhor ainda não conhece Que também tem muita história Assim como o senhor? Sim Vamos lá? Não conheço Vamos lá então Tesourinha, rosinho Olha lá Lembrando tudo Carlitos Esos gols e fãs de tudo lá Então Senhor Nestor, bem-vindo ao Museu do Internacional Agora a gente vai passear para o senhor Vai ser uma Relembrar esse momento todo histórico do clube Vamos dar uma volta por aqui? Eu chamei dois reforços, tá? Time de terro Então aqui a gente tem o César, historiador Do Museu do Internacional E o Hernani Campelo Ele é o nosso primeiro assessor de imprensa do Internacional Então a gente vai bater um papo com eles E a gente vai relembrar tudo o que tem aqui no museu Com o senhor E com duas feras aqui que também conhecem toda a história do clube Combinado? Combinado Primeiro grande time que o senhor lembra Do Internacional E você, o Renan Assis, Ávila e Bigaguinho Tesourinho, Rucinho Depois Adãozinho Rui e Carlitos O homem do plano enquinado César Nosso grande rolo compressor aqui, então Ex-campeão meu último Isso Ex-campeão metropolitano e ex-campeão meu último Eu conheci, trabalhei com 35 presidentes, nós temos agora 53 se não me engano. A história viva da construção dos Equaliptos, inclusive, não só a ajuda dele, como também entrou o Will do Meneghetti, que figura que orquestrou todo esse processo. Momento de muita alegria. Esse time dos anos 50 aí, do Chinesinho, do Luizinho, Botinho, Larri, Salvador, Odori, Moreco, qual era o melhor jogador, na sua opinião, o seu ídolo desse time? Larri e Botinho. Ah, e demais? E aqui, o que o senhor tem? Conta pro Torcedor Colorado, o que é esse documento? Documento de prova que eu sou sócio. Mais de que ninguém. Desde 1927 o senhor é sócio do Internacional? Sócio de campanha, botou de sócio, depois começou a pagar as mensalidades. Sócio efetivo tá aqui. E o senhor também foi conselheiro do Internacional? Sou, até hoje. Até hoje. Ninguém me tira. Sou conselheiro nato. Um dos mais antigos? Mais antigo sou eu. E qual é a primeira recordação que o senhor tem com o Internacional? A primeira é a satisfação da Copa do Mundo. E oito vezes campeão seguido. E um título em 49, 79, invicto. Seu Brunelli, deixa um recado pra todo torcedor colorado que ainda não é sócio. Tem que ser sócio. Tem que ser sócio. Por que que tem que ser sócio? Tem que ser sócio. Tem que ser sócio. Bom, seu Nestor, muito obrigada. De nada. Por conviver com o senhor, passar um pouquinho, fazer esse passeio com o senhor. Parabéns pelos seus 90 anos, 90 anos de sócio do Internacional de Colorado. Muita saúde pro senhor. Muito mais anos ao lado do Esporte Clube Internacional. Muito obrigada. Muito obrigado. Até a próxima. Estamos esperando o senhor. A gente tá aqui pra te fazer um convite. Vem aí a primeira corrida Internacional Volta ao Mundo Colorado. Ela vai acontecer no dia 26 de novembro aqui em Porto Alegre. E você pode participar optando pela caminhada de 3km ou pela corrida de 3, 5 ou 10km. A novidade é que a TV Inter vai participar e desafiou 3 colorados a superarem seus limites. Olha só o que vem por aí. Vamos, Glicos. Só o alto 1.2. Vai, amor. Calma que vai dar tudo certo. No fim sempre dá tudo certo. Vocês querem uma boa notícia? O Claus tá se recuperando muito bem da cirurgia no curso. A gente veio aqui até o CT Parque Gigante conferir como é que tá essa recuperação e também fazer um balanço desses meses com a camisa colorada. Olha só. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Música Claro, quero começar então fazendo contigo uma retrospectiva no início do ano que chegou para essa temporada, né? Lá no Hotel Vila Aventura, chegou, foi devagarinho, foi sepando o seu espaço. Quando chegou o treinador Júlio Ferreira, você teve a sua chance, soube aproveitar. Então qual é o seu balanço do início do ano no Internacional até agora? Eu iniciei o ano jogando, né? Fiz cinco jogos ali no início do ano, acabei me machucando e saí do time. Recuperei aquela lesão que eu tive e nunca deixei de trabalhar, sempre trabalhei bastante, sabendo que a oportunidade ia chegar, né? O treinador Guto, então, chegou aí e eu trabalhando sempre forte, bastante, ele... Nos primeiros dias dele, ele já me falou, já me deu algumas orientações, assim, e eu vi que eu estava no caminho certo, né? Que era trabalhar, quando a oportunidade chegasse, eu ia ter que estar pronto e dar a melhor resposta possível. E a oportunidade chegou, eu consegui aproveitar ela da melhor maneira possível. O grupo teve um momento bastante tenso, vamos dizer assim, né? A gente sabia que o ano ia ser bastante difícil e eu entrei num momento que a gente precisava dar uma resposta boa. E acabei também agarrando essa oportunidade da melhor maneira. Tivemos uma sequência aí de vitórias muito boa, estamos ainda nessa sequência, né? E eu estou muito feliz por estar fazendo parte desse grupo do Inter, né? Que tem caras de um nível altíssimo, né? E estar fazendo parte desse grupo e convivendo com esse tipo de pessoa me dá um orgulho imenso de estar aqui, né? Exatamente, chegou num momento crítico, né? E agora parece que o nosso grupo assumiu uma identidade e está cada vez mais fechado, né, Klaus? É, a gente sabia que esse ano não ia ser fácil, né? É um ambiente que a gente, que o Inter, a instituição internacional, não conhecia, né? E a gente teve que se adaptar e essa adaptação não é fácil, né? Mas hoje a gente está numa sequência boa, a gente está líder e planejando coisas grandes aí para o final do ano, né? Então, a gente tem que aproveitar esse momento e continuar trabalhando sempre focado. Com certeza. E aí, depois disso, veio a lesão, essa lesão aqui. Como é que foi esse momento lá no jogo contra o Juventude? É, não foi muito legal, assim, né? Ainda mais pelo Juventude também, foi lá em Caxias, né? Um lugar onde eu morei por três anos e também fui muito feliz lá, né? Tenho um respeito enorme pelo clube e acabou acontecendo essa lesão grave. Eu nunca tinha quebrado nada, nunca tinha feito nenhuma cirurgia e acabou acontecendo lá ainda, né? Então, foi bastante triste, né? Eu fiquei bastante chateado mesmo, mas as coisas acontecem por algum motivo, né? E a gente tem que levantar a cabeça e continuar trabalhando. Assim como no início do ano eu também me machuquei, saí do time e continuei trabalhando, né? A vida é feita de ciclos, eu acho. Às vezes a gente está em cima, às vezes embaixo, mas a gente nunca pode baixar a cabeça, né? A gente tem que sempre continuar que uma hora as coisas boas vão voltar a acontecer. É verdade, logo que tu saiu da cirurgia, né? Tu postou no teu Instagram uma foto e a gente pôde ver ali o apoio dos outros jogadores, como é que está sendo isso e como é que foi essa força aí dos teus companheiros. Sim, os companheiros, então, deram muita força, assim, foi muito legal. E também os torcedores, foi um carinho enorme, assim, que eu recebi. Às vezes doía muito, eu dava uma olhada lá, as pessoas falando, assim, estamos contigo, né, força, isso aí, às vezes uma palavrinha assim é muito legal, né? Então, é uma motivação tu pensar, eu tenho que melhorar também por essa pessoa, sabe? Além por ti, pela tua carreira, mas é por essas pessoas que torcem por ti, que estão ali contigo em muitos momentos da tua vida, né? E nesse momento ruim, estavam ali juntos também dando força, né? E os meus companheiros também, né? Sensacional. Dois dias depois, eu vim aqui no clube, todo mundo me abraçando e dizendo, né, vai dar tudo certo, as coisas vão melhorar. No próprio vestiário, quando eu me machuquei, o Lomba me abraçou aqui, assim, porque eu estava doendo bastante, né? E o Lomba dizia, cara, calma, vai dar tudo certo. E ali já baixou a rotação do corpo, assim, já deu uma baixada e ali eu pensei, pô, é verdade, né? Aconteceu, não tem o que fazer, vai dar tudo certo, né? Vamos trabalhar para as coisas ficarem certas de novo. E a recuperação agora, como é que está? É bastante apressada, do meu modo, assim, né? Eu quero fazer as coisas do jeito mais rápido possível, mas tem a barreira desse braço aqui, né? Então, faz duas semanas já que eu venho aqui no clube, faço a fisioterapia, mais no braço, né? A gente tem que recuperar o movimento da mão, já recuperei os movimentos dos dedos, né? Ainda o dedão não vai muito, mas... e também vim aqui para o ambiente de trabalho, o ambiente do grupo, estar junto nos jogos, nas viagens a gente não pode estar junto, mas só ver o pessoal saindo, assim, para a viagem e dar aquele apoio, eu acho que já é muito interessante, né? Então, além dessa recuperação aí que eu estou fazendo com o pessoal da fisioterapia, que está sendo também muito gente boa, assim, me aguentando, né? Porque a minha mãe diz que quando eu estou jogando eu sou uma pessoa, né? E quando eu estou machucado, assim, sou fora, eu sou muito chato. O cara não se aguenta, né? O cara quer jogar, quer estar fazendo o que gosta. Então, os guris estão me aguentando aí e a gente vai levar da melhor forma possível essa recuperação. E como é que fica o Klaus Torcedor? Como é que é o Klaus Torcedor? Porque já foi no Beira Rio também assistir o jogo, né? Já, já fui. O Klaus Torcedor fica louco, né? Demais. Até eu grito como torcedor normal, assim, né? No jogo do Luverdense, aquele jogo que a gente fez o gol no finalzinho, eu estava na arquibancada, eu estava suspenso pelo cartão, eu estava gritando, pulando, eu abracei um monte de gente no final do jogo quando a gente fez o gol, né? Porque eu tenho essa parte muito de coração, assim, mesmo, né? Eu me entrego mesmo para o que eu estou fazendo. E quando eu estou lá em cima, não é nada legal ficar lá em cima, né? Dá vontade de correr para o campo. Dá vontade de correr para o campo. Dá vontade de mais, demais. Eu estava no vestiário, eu não queria sair dali, eu não queria subir, não. Eu queria entrar no campo, né? Mas a gente tem que respeitar, né? Esses momentos como a gente estava falando da vida, né? E daqui a pouco a gente está de volta. Com certeza. E a projeção agora para o futuro? Recuperar esse braço, né? Primeiro, nas próximas semanas eu vou voltar a correr normalmente já. E no final do ano eu ainda quero voltar a jogar. Não sei como é que está ali dentro essa parte médica, né? Isso aí não cabe a nós. Mas eu quero voltar a jogar até o final do ano para ajudar a subir esse time aí para a Série A, onde nunca deveria ter saído, né? A gente sempre fala isso. Então, até o final do ano vamos recolocar o Inter na Série A e eu quero fazer parte disso. Deixa um recado então para o torcedor colorado que está aí ansioso para ter notícias tuas e que quer te ver logo nos gramados fazendo o que você sabe fazer de melhor. Então, torcedor colorado, estamos bem, né? Então, eu e o meu braço aqui, a gente está legal. E estamos fazendo de tudo para recuperar o mais rápido possível e voltar os gramados também em um breve passo de tempo. E no final do ano vamos estar comemorando juntos. Com certeza. Obrigada, Klaus. Boa recuperação para ti e sucesso sempre. Muito obrigado, Jéssica. Agradeço. Valeu, Klaus. Que a sua recuperação siga aí nesse ótimo ritmo. O programa de hoje, infelizmente, fica por aqui, mas você já sabe, semana que vem a gente tem um encontro marcado e eu vou estar aqui te esperando. Até lá. Tchau. E o TV Grenal de hoje fica por aqui. Nós voltamos no próximo final de semana. Até lá. Beijo. E o TV Grenal de hoje fica por aqui.